Música Fala rapaziada, beleza? WolfXTree, bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com o Minecraft, né? Meu, esse coisa que vai aparecer hoje aqui, galera, vocês não estão ligados Que fera que ele é, galera, vocês não estão ligados Vocês não estão ligando, velho, vocês não estão ligados Mas, bom, galera, falta exatamente 6 mil inscritos pra gente bater o nosso tão sonhado 1 milhão de inscritos, galera Então eu queria pedir pra vocês, galera, pra avaliarem o vídeo com o seu like Porque assim você vai me ajudar pra caramba E se você quiser me ajudar mais ainda, galera, mandando esse vídeo Mandando o canal pra mais amigos, etc Assim você me ajuda o mais rápido possível ainda a bater essa meta, beleza? Então se você puder ajudar aí, mano, mandando, sei lá, no Twitter, no Facebook Tudo mais ajuda pra caramba também E seu like também é muito importante, beleza? Bom, já tivemos dois vídeos no canal Tivemos um Liga 8 aí hoje com o Caso Tivemos também o Minecraft, o filme aí hoje, beleza? E vamos fazer um vlog às 8 e meia da noite Então fiquem super ligados aí no canal, beleza? E é nóis, ok? Então vamos lá pro que interessa, né? Que vocês estão querendo ver aí Bom, temos aqui esse bloquinho de comando Fala, Wolf, o que você tá fazendo com esse bloco de comando, seu maldito? Bom, pra antes é pôr o bloco de comando aqui E você vai digitar esse comando aí Que vai estar aí na descrição pra você baixar Não, pra você baixar, pra você ver o bloco de comando, né? Aí vai começar a cair o negócio Vai começar a cair o negócio Ixi, caiu o negócio Pelo amor de Deus Vamos clicar aqui Beleza, clicamos aqui Ok Bom, precisamos daquela nossa Velha e famosa bigorna Aquela velha e famosa bigorna Tá ligado, galera? Tá ligado, moleque? Bom, aí você vai pegar um machadinho Olha o que você vai fazer, galera Você vai vir aqui, ó E no lugar do negócio vai pôr Timber no nome Mano Mano Tu não tá ligado o que acabou de acontecer Tu não tá ligado o que acabou de acontecer, Lec? Tu não tá ligado, velho Olha o tanto de madeira que caiu, velho Olha o tanto de madeira que caiu, velho Mano É como se fosse aquele mod do Timbers mesmo, galera Que cai milhares e milhares de madeira, tá ligado? Olha isso Nossa, velho Então, mano Isso daqui você pega madeira, mano Em um piscar de olhos Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Parece que tá no game mode pegando, velho Na moral Parece que tá no game mode pegando, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Olha o tanto De madeira que cai, galera Pelo amor de Deus, mano Tipo, eu peguei mais de um pack de madeira, velho Em menos, tipo assim, menos de um minuto Entendeu? Então, é muito bom, cara É muito bom, velho Na moral, velho Sério Muito bom mesmo, galera Então Nossa senhora Pra você que curte fazer tudo, tipo De boa no Minecraft Mas, nossa Olha isso Quantos packs de madeira Nossa senhora Deu Mano Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis packs e meios de madeira Em menos de um minuto e pouco Tá ligado? Muito rápido, galera Meu Deus Bom, vamos usar o game mode aqui de novo Deixa eu ver o outro negócio como que é Um minutinho, galera Rapidinho Aqui Aqui, beleza Bom, vamos pôr aqui Vamos pegar uma picaretazinha aqui E vamos pegar uns minérios, velho Pega um bloco de minério Pega ouro também Pega ouro Pega ouro Pega ferro também Pega tudo, mano Pega tudo Olha isso Vamos fazer aqui uma Uma plataformazinha aqui, ó Aqui Beleza Aqui, 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 aqui Beleza Aqui, aqui Aqui, 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 aqui E aqui Beleza Bom, pegar aquela bigornazinha, né Que é de lei, né, galera Pegar aquela bigorna E você vai colocar sua picada daqui Vai escrever Instant Ixi, coloquei errado Instant Beleza Vamos ver se funcionou Porque eu errei ele no negócio, né Game mode zero Vamos lá Ih, não funcionou Só porque eu errei o negócio Não funcionou, velho Vamos ter que fazer outra picareta Outra picareta Calma Aí, beleza Vamos pôr aqui Instant Beleza Game mode zero Aí, agora vai O que é que o diamante não funciona Aê O diamante não funciona Pode crer Olha Isso, galera Vocês viram isso? Vocês viram isso? Olha como que Olha como ela vai 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 Vai segurando Vai segurando, moleque Olha isso, galera Olha essa picareta Que foi adicionada Olha isso Olha que coisa linda, velho Então isso daqui Quebra muito rápido Os blocos, galera Com o diamante Não funcionou Não sei porquê Mas não funcionou, velho Mas ok, né Ok, ok, ok Olha isso Olha como ela vai Olha como ela vai Caraca Então isso daqui É uma mineradora Automático Praticamente Caraca, velho Muito da hora Mas bom, galera Esse daí foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido Beleza Já sabem Deixem aqui Like por aqui embaixo Que é super importante Pro vídeo E para o canal Beleza Já tivemos dois vídeos No canal hoje Então confira E também vou mostrar Esse daqui Vou mostrar mais um A noite Beleza Então não esqueçam De vir aqui no canal Conferir, beleza Mas então É isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixem aqui Like por aqui embaixo Que é muito importante Pro vídeo e para o canal E é nóis Beleza Então é isso aí Vou ficando com o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Like Rubir Como vocês tenham achado E é nóis, ok? Então é isso aí Um beijo Um abraço E fui!